Olá, minha amiga! Seja muito bem-vinda aqui no meu canal. Se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando. Muito bem! Agora outra coisinha, antes de eu começar a falar com você, se você é nova por aqui, eu peço gentilmente que você se inscreva aqui no meu canal. Por quê, Débora? Porque todas as terças, quintas e sábados tem vídeo novo aqui no canal, de passo a passo, técnicas de reciclagem, com feltro, com EVA, com tecido, com papelão, com caixa de leite. Todas as técnicas que você imaginar, eu ensino aqui no canal. Então, não perca tempo e se inscreva. E deixa um like, é óbvio, minha amiga, que o like, eu vou entender que você está gostando do meu canal, que você está gostando dos conteúdos e eu trago mais vídeos bem legais como esse pra você. Bom, estamos no mês de junho, mês de namorados e o mês da festa junina. Agora, até dia 11, eu vou trazer cartões criativos pra você presentear aí o seu namoradão, o seu maridão, tá bom? Eu já fiz três vídeos e esse é o quarto, se eu não me engano. Vim, peraí. É o quarto? Ai, peraí. Eu acho que é o quarto vídeo. Então, já fiz três. É a caixinha de coração, fiz o cartão com caixinhas também saindo no coração. O último foi raspadinha do amor, que foi muito bacana, bombou legal. E hoje é o quarto, que é esta caixinha box, muito linda, muito fofa, que você vai presentear. Ai, que lindo é o presente. Olha, que bacana. Que bacana, minha amiga. Olha, bem legal. Fácil de fazer. Você fala assim, ai, nossa, que difícil. Não é difícil. É fácil, tá bom? Rapidinho, a gente vai usar cartolina. Você pode usar a cartolina colorida, que vai ficar muito linda. Ou cartolina estampada, fica a seu critério, seu gosto, tá bom, minha amiga? E vamos aprender esse passo a passo. Só que, antes do passo a passo, eu quero convidar você, minha amiga, artesã, meu amigo artesão, que tem dificuldade de vender seu artesanato, eu tenho um presente pra você. O que é, Débora? É um mini curso com oito aulas gratuitas pra você aprender a vender o seu artesanato. Só que eu vou dar a dica lá no final do vídeo. Eu vou querer primeiro que você assista o passo a passo, aprenda a fazer esse cartão, essa caixinha. Depois você vai aprender como vender. Tá bom? Combinado? Deixa seu like aqui pra mim e se inscreva. Vamos ao passo a passo? Vamos iniciar mais um passo a passo de hoje, que é a nossa caixa coração box para o dia dos namorados. Bom, vamos precisar de uma cartolina 30 por 30 e uma de 16 por 16, que será a tampa. Muito bem. Vamos fazer as marcações. Na 30 por 30, nós vamos marcar 10 centímetros, 10 centímetros, 10 centímetros. Ok? E vai ficar assim, tipo um jogo da velha. Vamos precisar de um molde de um coração. Pode ser qualquer coração que você pegue aí no Google, molde, ou você faz mesmo a mão livre. E vamos fazer nos quatro cantos da nossa cartolina, assim como eu fiz. Ok? Muito fácil até aí. Agora nós vamos recortar. Vai ficar desse jeitinho, tá, amiga? Corta desse jeitinho. Bem fácil. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos vincar a nossa caixa todinha com a régua. Dá uma vincadinha, tá vendo? Bem simples. E depois vamos reforçar com a mão. Pra ficar bem vincadinha. Agora vamos virar ao contrário e vamos dobrar o coração ao contrário, olha. Tá vendo? Pega a régua e marca os quatro corações dessa maneira. Tá vendo? Vamos vincar ele ao contrário. Os quatro. Eles vão ficar assim, amiga. Certo? Muito bem. Na hora de fechar, ó, vai ser assim o fechamento dessa caixa, ó. Tá vendo? Aí depois nós vamos colocar a tampinha nela. Ok? Muito bem. Fácil, simples. Vamos reservar. Agora vamos fazer as marcações na tampa. Na tampa, a altura dessa nossa tampa, ela vai ser de três centímetros nos quatro cantos. Então vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos na caixa, três centímetros em todos os lados. Ok? Muito bem. Muito fácil, hein? Não tem erro. Se você já gostou da dica, minha amiga, deixa um like aqui pra mim. Isso é muito importante pro meu canal. Você vai me fazer com que ele cresça. Eu vou entender que você tá gostando das dicas. Enfim, minha amiga. E se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva. Ok? Muito bem. Feito isso, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos cortar até a risca de um lado. Vira. Corta do outro. Vira. Corta mais uma vez. E vira. Tá bom? Bem simples. Se não entendeu essa parte, volta o vídeo. Agora nós vamos também vincar, como nós fizemos da caixa. Bem simples. Vincamos com a régua e depois reforçamos com as mãos. Certo? Muito bem. Fácil. Agora nós vamos colar essas bordinhas, fechar a nossa tampa. Bem simples. Eu usei cola branca. Pra colar os quatro cantos. Também vou convidar você, minha amiga, a me seguir nas minhas redes sociais. Vou deixar os links todos aqui na descrição desse vídeo. Vai lá, me siga que você vai gostar. E a nossa caixa vai ficar assim, minha amiga. Olha. Bem bonita. Na hora de abrir, ó. Tcharam! Uma surpresa. Uma surpresa. Muito legal, né? Muito. Agora vai ser a parte mais legal, que é a decoração. Vamos precisar de folhas sulfite coloridas. Tá bom? De preferência, duas cores diferentes. Dois moldes de corações de tamanhos diferentes. E vamos recortá-los dessa maneira. Ok? Feito isso, nós vamos colar o coraçãozinho menor em cima do coraçãozinho maior. Bem simples essa parte, tá? Então, colem eles aí com a cola branca. E eles vão ficar assim. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos dobrá-los ao meio. Tá vendo? Desse jeitinho, pra gente poder colar na nossa caixa. Então, agora nós vamos pegar e vamos colar ele nos nossos corações da caixa. Ó, o tamanho é igualzinho, certinho. E vamos fazer isso nos nossos quatro corações. Tá? Também usei cola branca. Muito bem. Vai ficar assim. Agora, nós vamos fazer cinco quadradinhos. Oito por oito. Cinco. Oito por oito. Vamos dobrar ao meio. E fazer uma bordinha. Tá? Assim, ó. Só cortar a pontinha arredondando os cinco quadradinhos pra dar um charme. Ok? E vamos também colar dentro da nossa caixa. Certo? Então, eu colei quatro rosa e dentro um lilás. Vai ficar assim. Está quase acabando a nossa caixinha. Bom, minha amiga. Eu escrevi algumas frases numa folha de sulfite. Umas frases, assim, aleatórias. Você vai criar as suas frases aí. E no centro eu coloquei te amo. Tá vendo? Aí eu recortei as cinco voltinhas pra dar um charminho. E colei nas partes dentro da nossa caixa. Tá vendo? E ela já está praticamente pronta. Agora, nós vamos fechá-la. Tá vendo, ó? Pra ver se tá tudo certo. Dá uma vincadinha. Porque agora tem bastante camadas de papel. Então, dá aquela ajeitadinha. Tá bom? E é assim que ela vai ficar. Agora, nós vamos finalizar a nossa tampa. Vamos decorar a nossa tampa. Eu usei fita decorativa de tecido. Que eu ensino aqui no canal. Tenho um vídeo ensinando como fazer fita decorativa adesiva em tecido. Tá bom? Se você não tiver, pode ser de papel também. Aí nas papelarias. Enfim. Tá? É uma opção pra você. É uma dica minha. Ok? E vamos colar ela em volta da nossa tampa. Olha. Que charme que ficou. E vamos colocar alguns enfeitinhos em cima. Você pode colocar corações. O que você tiver aí. Florzinhas. Eu tinha umas florzinhas de EVA. Ou de feltro. Já recortadas. Então, eu utilizei elas. Mas você pode colocar o que você quiser. Você pode cortar vários coraçõezinhos e colocar. Tá vendo? E já está pronta a nossa tampinha. Agora, nós vamos fechar. E é isso aí. Espero que você tenha gostado. Deixa um like bem legal pra mim. E se inscreva. Agora, vamos ver ela prontinha no vídeo. Que graça que ficou. Não ficou fofa, minha amiga? Faça a sua. Que eu tenho certeza que o seu benzão. Seu maridão. Seu namorado. Vai amar. Olha que lindo que ficou. Não é o máximo? Vai ser um belo de um presente, hein? Então tá. Beijos no seu coração. Te espero lá no próximo vídeo. Tchau. Bem bonito. Bem fácil de fazer. Como todas as peças que eu trago aqui pra você no canal. Essa aqui não é diferente, né? Bem legal. Bem diferentona, ó. Bonito. Um cartão bem lindo. Que eu acho que ele vai adorar. Então, agora vamos ao que interessa, que é o presente que eu prometi pra vocês, que é o mini curso com oito aulas com a Karine Otto, que ela é uma empreendedora na área de marketing digital. Ela tem vários cursos. Ela dá cursos de crochê, cursos de laços e também de como vender o seu artesanato. Bom, ela disponibilizou dessas oito aulas gratuitas e eu estou dando ela aqui pra você de presente. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Vai lá, pode abrir sem medo, sem nada. E abaixo do mini curso gratuito tem o curso completo da Karine, onde ela ensina tudo, minha amiga. Tudo mesmo. Aí você vai falar assim. O que tem nessas aulas gratuitas, então? Vamos lá. Aula número um. Organização e planejamento. Precisamos ter organização e planejamento, senão o nosso negócio não anda, minha amiga. Aula dois. Como perder o medo de vender. Importantíssimo. Eu tinha medo, tinha vergonha, enfim. Hoje não mais, porque eu aprendi a lidar com esse problema. Aula três. Como valorizar o seu artesanato. Muito importante. Muitas artesãs têm medo de oferecer o seu produto, porque as pessoas valorizam nossas coisas, mas não podemos deixar isso acontecer. Temos que aprender a valorizar. Se nós não nos valorizarmos, quem que vai? Né, minha amiga? Aula número quatro. Como encontrar o público-alvo. O que é um público-alvo, Débora? É seu potencial cliente. Você tem que saber para quem você vai oferecer o seu produto. Lá nas redes sociais, então você tem que aprender a como achar o seu público-alvo. Aula número cinco. Como fotografar o seu artesanato. Minha amiga, isso é importantíssimo. Não adianta você pegar e tirar foto de qualquer jeito, sem iluminação, sem um foco, sem um cenarinho. Ela vai te ensinar tudo isso, beleza? Aula seis. Como calcular o preço do seu artesanato. Esse eu achei o máximo. Isso é muito bom. Muitas amigas artesanas me procuram nas minhas redes sociais e falam, Ai, Débora, quanto eu vou cobrar essa peça? Eu não tenho, minha amiga, como te ensinar a cobrar o seu produto, a sua peça. Você, em cada região, é um valor diferente. Eu estou aqui em São Paulo, então eu tenho acesso ao 25 de março, onde as coisas é tudo mais barato. Se você mora no interiorzão, lá, bem distante, que as coisas é mais difíceis, é mais caras, então vai ficar difícil eu te dar o preço. Então você vai aprender sozinha a calcular o seu preço. Aula número sete. Como criar uma oferta bombástica, matadora. Ela vai te ensinar você a criar essa oferta e colocar aí nas suas redes sociais. E a aula oito, nada mais, nada menos que o curso completo dela por dentro, onde ela vai mostrar pra você como isso tudo funciona, o que você vai aprender se você se interessar em investir no seu negócio, investir no seu conhecimento. Porque, minha amiga, precisamos mudar a nossa mente. Eu falo isso em todos os vídeos. Nós precisamos mudar a nossa mente pra poder crescer no nosso negócio. Se a gente ficar pensando assim, Ah, meu Deus, eu vou ter mais um curso, vou ter que gastar... Não, minha amiga, por favor, não pense assim. Você vai investir no seu conhecimento. O conhecimento não tem preço, isso ninguém tira de você. Se você for investir num curso, que você vai aprender a vender seu artesanato, a crescer no seu negócio, você ter mais lucro, mais sucesso, isso não é custo, isso é investimento. Muda a sua mente, amiga, senão você não vai sair do lugar. Eu, graças a Deus, mudei porque eu mudei minha mente. Eu também pensava assim no começo, mas hoje não. Eu hoje sou a louca do curso, eu já fiz muitos e muitos e muitos e não vou parar por aqui. Estou sempre pesquisando, sempre correndo atrás. Nem tanto, eu trago aqui, indicando pra vocês os melhores que eu encontro na internet. Combinado? Então, eu vou deixar o link de todos aqui embaixo. Vai lá, pode abrir, porque é 100% seguro, tem 7 dias de garantia. Se você não gostar, ela te devolve o seu dinheiro de volta, sem perguntas, sem burocracia nenhuma. E além do curso, você vai ter 6 bônus dentro desse curso. Olha que bacana. Então, não perca a oportunidade, vai lá, acesse e depois você me conta, deixa aqui nos comentários. Deixa um like se você gostou desse vídeo e se inscreva. Beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau!